Eu sou o Gami Bé, meu nome é Gami Bé, sou colorido e divertido, eu sou o Gami Bé Ame o Gami Bé, Gami no Gami Bé, eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gami Bé Gami, 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 Gami Bé Gami, 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 Gami Bé Preste atenção na dança, assim que se balança, mexe e mexe pra mostrar que é top Veja que cansa louca, pule com toda força e passa com a boca o som da festa pop Eu sou o Gami Bé, meu nome é Gami Bé, sou colorido e divertido, eu sou o Gami Bé Ame o Gami Bé, Gami no Gami Bé, eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gami Bé Ah, o Gami é seu amigo, 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 ah, o Gami, 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 Gami Balance com essa gami dança, chacoalhando a pança Venha comigo pra essa festa pop Cocioso, vento, gamiane, dança, rock, pop, mambo, samba Com seu sorriso, manda nesta festa pop Eu sou o Gami Bear, meu nome é Gami Bear Sou colorido e divertido, sou o Gami Bear A meu Gami Bear, Gami no Gami Bear Eu canto, dança e me balança, eu sou o Gami Bear Oh, 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 olha o passo que eu faço E venha dançar, Gami Bear Oh, 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 eu sou o máximo Eu sou o Gami Bear, festa pop Ah, ah, o Gami é seu amigo Ah, ah, o Gami é seu amigo Ah, ah, o Gami é seu amigo Vem cantar comigo Ah, ah, o Gami é seu amigo Ah, ah, o Gami é seu amigo Ah, ah, o Gami é seu amigo, vem cantar comigo Gami, 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 Gami Bé Gami, 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 Gami Bé Eu sou o Gami Bé, meu nome é Gami Bé Sou colorido e divertido, eu sou o Gami Bé Amo o Gami Bé, camino o Gami Bé Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gami Bé Eu sou o Gami Bé, meu nome é Gami Bé Seu colo ele é divertido, sou o Camibé A meu Camibé, a minha minha Camibé Eu canto dança e me balança, sou o Camibé Pessa Pop 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 Pessa Pop